62 personalidades do Estado de Mato Grosso receberam esta semana a mais importante honraria oferecida pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Entre eles, delegados oficiais da Polícia Militar, graduados, membros da sociedade, foram homenageados como o caso do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o próprio governador do Estado de Mato Grosso, são pessoas que contribuíram diretamente para a segurança pública do Estado. Entre eles, o comandante da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, Coronel Gil Dazio, comandante do CR15. Bom, a medalha homens do mato é a mais alta condecoração pelos relevantes serviços prestados à sociedade, por onde esses meus 26 anos a gente passou trabalhando em prol da instituição e em prol da comunidade como um todo. Então, para mim, é extremamente gratificante receber essa mais alta honraria dentro da Polícia Militar. A Câmara de Vereadores se sente honrada e gostaria de parabenizar o Coronel Gil Dazio, em nome de todos os vereadores, pela essa honraria que ele recebeu. O Coronel tem efetuado um ótimo trabalho aqui em nosso município, tem diminuído o índice de criminalidade, segurança tem melhorado aqui em nosso município. Então, para nós, peixotenses, é uma honra tê-lo aqui em Peixoto, como nosso comandante da Polícia Militar. Tá, e nós, como garimpeiro, eu que fui presidente da cooperativa há sete meses, mais uma vez vamos agradecer pelo belo serviço que ele fez. Pouco tempo que ele está em Peixoto, acho que oito meses, né? A gente tem que agradecer, um belo serviço. Parabéns pela honraria que ele recebeu, recebeu homens do mato. Fico satisfeito, fui muito alegre. Um grande amigo, um grande parceiro. Importante, Edinei, e também nem uma novidade, porque o trabalho social que o Coronel Judácio tem feito em Peixoto, o trabalho policial também que ele tem feito nos bairros, na cidade, e esse trabalho importante que ele faz com os jovens, é digno de elogio e é muito louvável. Fico muito feliz que a gente percebe a mudança que aconteceu em Peixoto, e Peixoto que tem um grande número de adolescentes, de crianças, jovens, é importante que os demais jovens também vejam a participação que a Polícia Militar faz com o trabalho social com esses jovens. Então, para mim, isso é um motivo de alegria, a gente fica muito gratificado com isso, sabendo que tem pessoas, tem homens, tem cidadãos responsáveis e preocupados com a causa social do nosso município e do estado. O Coronel Gil Dazio, que por onde passou, recebeu homenagens, moções de aplausos, tira cidadões como o caso Nova Mutum, Tapurar, Cláudia, Sinop e outros municípios. No município de Peixoto de Zeveira, recentemente recebeu moção de aplausos pelo serviço social realizado nesse município. Eu externo a todos os meus subordinados, por onde eu passei, e principalmente aqui em Peixoto de Zevedo, a dedicação, tem policiais merecedores também dessa medalha, que se dedicam exclusivamente à profissão policial militar, em bem querer servir a comunidade onde reside. A minha esposa em especial, porque ela sabe a minha dedicação exclusiva, sempre à minha profissão, e significa que estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas, para que melhore o seio social onde que a gente esteja. E receber essa medalha hoje, para mim, foi o ponto alto da minha carreira profissional, depois de 26 anos de polícia, e ser reconhecido dessa maneira. Externo isso, a minha tropa como um todo, essa felicidade, porque sem eles, com certeza, não entendendo a filosofia de trabalho do comando, não era possível a realização de todas as nossas estratégias, de todo o nosso planejamento. Isso, a Câmara de Vereadores daqui já me mandou um ofício, a gente vai receber a moção de aplauso também, por a postura profissional que a gente está empenhando dentro de Peixoto Azevedo. Isso é mais uma amostra de que nós estamos no caminho certo. A população, através dos seus representantes, vereadores, quando indicam a moção de aplauso, de certa forma, porque a gente está prestando serviço ao seio social. Obrigado. Obrigado.